Eu sou Renata Simões, direto aqui de Salvador, para o Histeria. Vamos aproveitar para encontrar a gente nessa cidade e conhecer o que Salvador tem nesse momento para oferecer. Estou agora no bairro de Santo Antônio, estou esperando a Luana, que é uma menina incrível, que eu conheço na verdade só de internet, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Ela trabalha com moda, trabalha com comportamento. A Lu nasceu em Salvador, já morou em São Paulo e tem uma marca incrível chamada Dress Coração. Vocês precisam vir a Salvador e conhecer a Feira de São Joaquim, que é um lugar maravilhoso, que é um lugar incrível, que é um lugar histórico. Só de andar pelos corredores daquela feira você já sente que existe ali uma energia. E as coisas que se vendem lá, as coisas são muito baratas. Tem também o bairro de Santo Antônio, que é onde a gente está. As casinhas são todas coloridas, as fachadas conservadas. É muito lindo, eu adoro tirar foto no Santo Antônio, se vocês puderem vir. Sem beck drop pra caramba. As movimentações que tem ao lado, tem uma banda de comastaria que se chama Afrocidade. Estou apaixonada pela Afrocidade. Estou assim, com um choque. A primeira vez que eu vi, eu ficava assistindo o show, olhando assim, parecia que eu estava vendo Deus. Só louca. Eu conheci o Xarope nessa ida a Salvador. Ele é um dos grandes nomes dos novos MCs da cidade. Ele tem um trabalho também muito bacana com a banda Laroyer, em que ele traz um pouco mais a música de santo, além de também tocar com o bar com o show do blues. E quando você fica muito tempo viajando, você quer matar a saudade de casa? Quer comer pirão de empim, vai pro seu torneio do carro. Muqueca de peixe, você vai lá pro Rio Vermelho. Aí se você tem pouca grana, e você quer pra uma comunidade, vai pro bar de baleia, lá na Massarandu. Com 20 reais você comer uma muqueca de peixe esplêndida e comer bem. Onde que é um lugar bom pra ouvir hip hop em Salvador hoje em dia? De domingo a domingo tem quebrar, tá tendo hip hop. Você vai no Rio Vermelho agora, Rio Vermelho, que é um bairro top de boys, de hip hop. Você vai na Tanqueiro, né? Tá tendo show de hip hop. Quando você vai sair, então? Pra onde você vai? Hoje é sábado mesmo. Hoje tá tendo batalha de MC hoje aqui em cima. No próprio Campo Grande, sabe? O que que as pessoas tem que ficar de olho que tá vindo de Salvador e elas ainda não sabem. O resto do Brasil ainda não sabe. Nós por Nós, que é uma banda maravilhosa lá da Cidade Baixa. Contenção 3-3. Balastrada Record. Eu conheci a Lívia há algum tempo, quando eu vi ela cantando junto com o Ministério Público, que é um salão de sistema demais. Por isso que eu pedi pra ela me levar pra passear. A gente fez um show aqui na Barroquinha. É a centro de Salvador? É, a Barroquinha é centro de Salvador. É um lugar que é mais baixo, assim, no meio da... É dessa cidade alta. E ela é um boqueirão, assim, que cai, sabe? E é um lugar muito especial, porque... É... É um lugar onde... Foi construído o primeiro terreiro aqui em Salvador. Que também se desmembrou em outros. Foi, Timão... Eu tô... Fez aqui o... Aqui tinha um portão na cidade, né? A cidade tinha portões que fechavam, assim... O Maraquinho, o São Beto... Gosto de andar pela cidade de Salvador pensando como é que esses caminhos foram abertos. Eu acho que tamo num momento que os olhares se voltaram pra essa música nova. E isso oxigenou as pessoas que tão fazendo. O Lala é uma casa legal, onde muita gente começa. Porque o Luiz Ricardo, ele tem um lance de apostar, assim. Ele tem um lance de curadoria que ele quer fazer, ele quer mostrar. Chegando em Pedra Furada, que é um bairro aqui de Salvador, onde tem um restaurante que chama Recanto da Tia Maria. E fica aqui, gente, a comida é incrível aqui. A comida é incrível, a galera fresca. Essa aqui, lembra da minha consultora para lanches nessa viagem baiana. Não tem cardápio, é meio que o que tem no dia de muito fresco. Toda essa região, né? Porque tem muitos frutos do mar, então é uma região de marisqueiro. E Tia Maria é, tipo, pérola daqui. Hoje vocês vão comer peixe vermelho frito, vão comer moqueca, vão comer siri catado. Você até no Jornal Inglês, sabe? Hoje apareceu um jornalista dizendo que era aí, eu sei quem ficou com o arrumador, aquele negócio. Me torne. Ah, não sei, uma palavra. Tchau, tchau.